. Ah não, mas não, tá tudo bem. Eu também vi que ela fez tão bonito, né? Desculpa, né, irmã? Tava tão bonito, né? Só que lá quando em São Paulo, ela fala pra irmã quando ela se atropela na nota pra ela não voltar, ela fala assim Vamos, sonidos, a Deus no mar E a Cristo no ar Se a pessoa se tropeça numa nota e volta, né? Aí é difícil, né, irmão? Tá bom, mas vamos lá Vamos, sonidos, a Deus no mar Tá bom? Pode cantar mais forte aí dentro de vocês cantarem Ó, ó Tchau, tchau! 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 Não tenta não, irmã, tá? Tá bom? Eu nem queria ver isso aí, tá bom? Mas tá certinho. Tudo músico bom aqui, eu sei não ficar falado. Vou falar pra gente inteiro que eu vim aqui, tá bom? Agora a nossa irmã vai dar a introdução, quem canta é cantar. A terceira, sem marcação, vamos contar uma e vamos entrar. Tá bom? Faz favor, irmão. Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Tá bom, irmão? Tá bom, tá bom. Faz um tempo, né? Bom, Pedro... Um, dois...